O EBA me abraça pelo espaço de um instante EBA me corre com seu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, meu Fugiremos nós dois na Cade Noé Olha, meu amor, é o final da Odisseia terrestre Sou a dor e você será, será, será Minha pequena EBA, EBA O nosso amor, a última sonave EBA Além do infinito eu vou voar Sozinho por você Sinto um ano bem alto EBA me abraça pelo espaço de um instante EBA me corre com seu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena EBA Minha pequena EBA Minha pequena EBA Minha pequena E permet